Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Life After. Galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui explicando como que funciona aqui esse V-Manger, tá? Que fica aparecendo. Você já deve ter se perguntado aqui. Vou traduzir tudo, explicar. Dá pra você presentear também. São muitos benefícios. Vou explicar também esse daqui do Hope Fund. São pacotes aqui que você compra no jogo com dinheiro mesmo. Mas só que são muitos benefícios aí, bem importantes mesmo. Eu vou utilizar esses aqui e achei interessante explicar pra vocês como que funciona, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva. Seja muito bem-vindo e marque também as notificações pra você não perder nenhum vídeo. O Vini, agrade salve pro Vini ali que ele informou pra mim. Deu algumas dicas aí de como que funcionava. Vemember, a gente encontra ele nesta parte aqui. Ele custa R$4,99 aí no caso em dólar, né? Então pra gente aqui, se eu vou colocar aqui, ele vai custar um outro valor, tá? Olha, custa R$18,99, beleza? Eu vou já adquirir ele aqui porque pelo que eu tô vendo ele tem um tempo ali. E eu vou explicar pra vocês como que funciona esse pacote, tá? Então eu vou comprar ele aqui. Então já foi o pagamento concluído. Conseguimos ali, olha o tanto de benefícios que veio, tá? Agora a gente tem um membro por um mês. Eu vou explicar todos os benefícios. E dá pra... Olha, vamos pegar aqui o pacote. Muito bom, mano. Sensacional. Pegamos todas as recompensas aqui que são as caixas, tá? Olha o tanto de caixa, tá? Dependendo do level, a gente vai pegando também mais. E o interessante aqui, galera, é que dá pra gente presentear um amigo, um coab, né? Que você tiver aí, tudo mais. Um, mano, muito bom mesmo aqui. Eu só tenho só, tipo, quatro amigos, tá? Mas só que não dá pra gente presentear por enquanto porque eu preciso aí mostrar... Eu vou mostrar pra vocês aí mais pra frente. Eu vou deixar esse vídeo bem completo, tá? Eu não vou publicar ele já logo agora. Eu vou... A gente precisa de getter de level 20. Então, eu vou fazer aqui as habilidades. Vou comprar aqui também o Rupt Fund e vou explicar. Antes disso, eu vou explicar cada um desses benefícios aqui. Como é que eles funcionam, tá? Essa primeira opção aqui, ó. Vou traduzir pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Isso, ó. Na primeira opção aqui, é privilégio ali da bolsa, né? Capacidade máxima de pacote de recursos e pacote de comida. Você ganha mais dois aí. Muito bom. Privilégio também da mineração. A quantidade de recursos, que é essa de baixo. É essa daqui, isso. A quantidade de recursos disponíveis para extração e envio aumenta em 20... Ó, em mais 20, mano. Muito bom mesmo. Agora, o privilégio de login. Você vai obter recompensas duplas todos os dias após o seu primeiro login aí. O seu login diário. Muito bom. Agora vamos ter essa daqui, né? O do login. Agora vamos colocar essa opção de baixo aqui, que é o privilégio de compras. Você vai ter o preço VIP especial de fornecimentos por tempo limitado, tá? Então, uma coisa que eu tenho para falar para vocês, ó. Quando você compra lá na Trade City, é 15% de taxação lá. Quando você compra na Camp ou na Hope 101, é 20%. Beleza? E são informações aí que a gente conseguiu. Já tem lá no vídeo, o Vini também informou. E quando você tem o membro, você tem ali 10%. Então, é muito bom, cara. Você vai conseguir fazer muita coisa aí, beleza? Agora, essa opção de baixo aqui, ó. Que é o privilégio comercial. A quantidade que pode ser vendida ao negociar ali aumenta em 3, tá? Então, você consegue colocar mais 3 coisas para você poder estar vendendo. Então, muito bom. Isso daqui é o privilégio de taxa de imposto. Taxa de imposto municipal diminuiu em 5%. Muito bom também isso daqui, que eu acabei de explicar ali do imposto. Isso mesmo. Agora, essa parte aqui de item exclusivo. Deixa eu colocar aqui. Pode comprar itens da loja exclusivo para membros do Shopping da Federação. Vou mostrar para vocês aqui. A gente tem itens exclusivos que só a gente pode estar comprando, tá? Esses que tem o B-Member. Agora, vamos colocar aqui nessa opção de baixo, que é o Dali Benefícios. Que você pode ali, em Vindicar. E a última opção também, né? 2 mil barras de ouro adicionais e recompensas diárias. Pode ver que a gente já pegou já essa recompensa aqui, certo? Vamos aqui agora para o mal. Ó, tem a área exclusiva para membros aqui. Que a gente pode estar comprando, ó, fórmulas. Ó, vem essa daqui já gratuita. Olha que legal. Muito bom. Já vem essa gratuita. Conseguimos uma fórmula gratuita. E consegue comprar aqui essas peças aqui de roupa, de arma. Fórmula shared. Caraca, muito bom mesmo. Agora a gente vai precisar de bastante ouro para poder estar conseguindo isso aqui. Mano, muito legal, certo? Agora vamos aqui para a próxima opção. Deixa eu sair dessas partes aqui. Vale lembrar que a gente também consegue... Deixa eu sair daqui. Agora aqui nessa opção aqui no Dali, ó. Você vai clicar e... Deixa eu ver. Mano, meu celular já está acabando a bateria. Está vendo aqui, ó. Nessa quarta opção. Você tem a opção de ganhar duas mil barras de ouro diária, tá? Cumprindo essas missões aqui. Ó, acabei de falar da bateria. E como que faz essas missões? Você faz as missões diárias lá nas placas de cada mapa, tá? Você vai pegando aqui, vai fazendo patrulha. Vai fazendo boss, tudo mais. Você vai pegando esses baús, as recompensas, misca. Você vai pegando as recompensas. Enquanto chegar nesse daqui, você pega duas mil barras de ouro a mais por dia. Então é realmente muito incrível. E a opção de seja membro praticamente é isso, né? E a gente fica também aqui com a coisinha bem legal, né? Tipo no nick aqui, ó. Estava conversando aqui com... É, até agora não mudou nada. Deixa eu fechar. Provavelmente a gente deve ter recebido um item. Agora vamos partir lá para o Hope Fund, tá? Vou explicar as caixas aqui que a gente pegou. Certo, ó. Muito bom. Olha os itens ali que vêm. A gente pode estar escolhendo dois de cada um. Cara, eu vou escolher... Hum... Olha o ovinho frito ali, uma carninha. Opa. Vem, vem, eu aceito. Muito bom. Perfeito, conseguimos ali. E esta outra caixa aqui que a gente também... Olha o oitcore, muito bom. É, vou pegar essa. É, você não quer facinho de pegar esse aqui? De ficar colhendo matinho, eu vou pegar essa de baixo aqui que eu não gosto muito de colher. Não. Certo? Então os itens que a gente recebeu aqui até agora. Agora a gente tem que farmar para poder pegar aquelas duas mil barras de ouro. Tá ok. E agora vamos aqui para essa parte de benefícios aqui no Hope Fund, ó. Deixa eu ver esse aqui. Ah, vamos pegar essa... Ó, nem... Beleza. Vamos trocar. Já pegamos a recompensa ali. Agora deixa eu voltar aqui. Hope Fund. Hope Fund, tá vendo? Essa daqui, ó... Você vai... Eu vou explicar como é que funciona. Você tem que evoluir. Pode ver que eu não... Ó as recompensas todas que você vai ter aqui. 21k, mano, de... Daquele solzinho para você poder estar comprando skin. E muito mais. Skill points. Barra de ouro. Muito. Você vai receber todos esses itens. Só que é o seguinte. Conforme você vai evoluindo, pode ver que esses aqui eu já peguei. Né? Quando eu comprar, eu vou pegar todos esses outros aqui também. E... O meu getter tá 15, ó. O craft tá 16. É... Eu vou ter que evoluir tudo isso aqui para o level 20. Primeiro para eu poder estar mandando um combo. Se eu quiser mandar um prêmio... É... Um presente, essas coisas aí. Eu tenho que estar no level 20. E... Para poder estar pegando todas essas recompensas aqui também. Ó. Eu vou comprar aqui. Vou mostrar para vocês. Certo? Este pacote aqui, ele tá saindo um valor de 58 reais e 99 centavos. Beleza? Mas ele vale muito a pena aí. Tem o esquema também, se caso você quiser, tipo... Deixa eu comprar aqui para eu já explicar para vocês. Beleza. O pagamento foi concluído. E... Ó. A gente já... Vamos receber os benefícios aqui, ó. Pegar tudo. Muito bom. Recebemos todas essas coisas aqui que tá disponível. Pode ver que as outras não liberou. Elas vão liberando conforme ali a gente vai evoluindo. Beleza? Muito bom mesmo. Agora deixa eu fechar aqui. Vou mostrar para que você vai gastar esse conteúdo aí, né? Que a gente comprou lá o Rupfund. Muito bom. A gente vai ter que evoluir todas essas partes aqui também. Deixa eu fechar. E agora a gente vai nessa opção aqui do mal. Pode ver que a gente ganhou bastante sol, né? Vamos aqui nas skins. Eu vou comprar uma skin aqui, galera. Eu não vou comprar essa aqui, não. Eu tô com 300 sol só. Pera aí. Vamos colocar aqui. Close. Eu quero comprar essa roupa aqui, ó. Cadê ela? Eu acho que é... Não, é essa daqui, tá? Só que eu não tenho ainda o dinheiro suficiente, né? Beleza? Então eu vou juntar aqui para poder estar comprando essa skin aqui. Deixa eu fechar. Beleza? Agora eu vou farmar bastante para poder estar chegando nesses levels aí. Para eu continuar aqui e mostrar para vocês comprando a skin e como presentear, beleza? E galera, é o seguinte, mano. O restante das moedas do solzinho desapareceram aqui. Deixa eu pegar aqui, beleza? Ó, veio tudo para a caixa. Aqui é o tanto. Eu não tinha nem no... Deixa eu pegar todos esses itens aqui, beleza? Caraca, mano. Muita coisa, velho. Tinha mais coisas aqui que eu não tinha visto. Certo? Agora deixa eu ver quanto solzinho tem aqui. Pera aí. Agora vamos lá no mal para ver se dá para comprar uma skin. É, eu acredito que ainda não vai dar não. Deixa eu ver se vai dar para comprar o que eu quero. Olha, mano. Ficou faltando 10, cara. Nossa, ficou faltando 10 solzinhos só para a gente estar comprando a skin, mano. Parece piada, viu? Ai, caramba, mano. Nossa, mano. Mas, beleza. A gente vai precisar, então, evoluir essa parte aqui. Deixa eu sair. Caraca, mano. Ficou faltando 10 solzinhos. Impressionante. Eu já queria estar usando essa skin aqui, beleza? Então, vou ter que evoluir essa parte aqui, ó. É, combate 18. Não, getter 18. Para estar pegando mais 240. Aí eu já consigo comprar a skin, beleza? Parece que eles fazem de propósito, mano. Beleza? Eu já volto com vocês. Quando eu tiver concluído tudo isso daqui. Beleza? Então, tamo junto. E, galera, eu já liberei aqui mais... Deixa eu ver aqui. Ele é level 18, tá? E consegui mais algumas recompensas aqui. Agora eu vou comprar a skin. Mostrar aqui. Vamos no mal. Certo? Os itens viram tudo para cá. Recolhi tudo. E vou voltar ali, mano, com a galera. Comprar a skin. A galera está tirando a foto aqui, todo mundo. Olha que da hora. Só que não está mostrando porque ele está, mano. Está bem lagadão aqui. Beleza? Vamos comprar aqui a skin agora. Tirar essa. Olha, apareceu novas aqui, ó. Tá? Em promoções. Essa aqui é legal, mas a que eu quero mesmo é essa daqui, garoto. Então, mano. Então, vamos adquirir essa skin, beleza? Isso mesmo. 1.280 solzinho. Está pedindo. Vou comprar. Permanente, tá? Permanente. Essa roupa aqui. Por 30 dias sai 980 solzinho. Mas, pelo amor, né? Melhor aqui permanente. Comprar. Confirmo. Moleque! Agora fica style, hein, mano? Ó. Vai colocar aqui na camp. Para a galera ver, ó. Agora sim, mano. Vamos colocar no closet aqui. Ó. Ah, moleque! Agora ficou bem style, hein, mano? Peraí que vamos dar uma olhadinha aqui nela. Peraí. Aí, mano. Agora ficou, tipo, bem style, né, mano? Gostei, tá, galera? Gostei. Deixa eu ver o ataque especial que ela tem aqui. Tá vendo? A gente vai clicar aqui. Pode ver. Exclusivo. Da skin. Tá vendo, ó? Ah, moleque! Não deu pra ver aqui. Deixa eu clicar de novo. Peraí. É, mano. Muito louco. Gostei, mano. Gostei mesmo. Sucesso. E, galera? Já consegui evoluir tudo aqui. Beleza, ó? Cheguei até ele para level 20. A maioria tá da level 20, bastante. Vou ensinar pra vocês como que faz aí tudo. Mano, foi só farmando bastante, pegando bastante coisas. É, missões diárias, beleza? E liberou aqui o presente pra gente poder tá enviando, tá? Vou ensinar pra vocês aqui agora. Ó, o Vini aqui tá online, beleza? Vou mandar aqui pra ele como gift, ó. Vai processar o pagamento normalmente, como se fosse pra mim. Vou clicar em comprar em um clique. E pronto, mano. O presente vai ser enviado para a pessoa que você escolheu, tá? Ok, ó. Beleza? Mano, muito legal mesmo. Ele vai receber lá. Vamos... Eu vou pedir pra ele tirar um print e mandar pra mim, tá? Do jeito que chegou pra ele. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida de como que funciona aqui o membro, alguma coisa, pode ver que tá há 29 dias ali, eu ainda tenho muitos benefícios, tá? A minha skin nova aqui que eu consegui comprar por causa do Hope Fund. Muito bom mesmo. Ó lá, ó. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida aí, também é só deixar nos comentários. Tem o link do grupo do WhatsApp aí, mano. Muito bom mesmo pra gente poder tá interagindo aí com o jogo, tá? E se tiver pressão da camp, aí, mais uma vez, link do grupo do WhatsApp aí na descrição, beleza? Grupo do Facebook também, tudo aí pra você poder tá acompanhando a gente aí, beleza? Então é isso. Um grande abraço e fui!